Pera aí goro, pera aí goro, uma outra vez, é que eu tenho que apertar o botão se não, mas já apertei, pode ir Tudo que fiz, fui pra não te esquecer, cometi loucuras, mas não quero te perder Uma vez você me disse, tudo pode acabar, mas não vou te esquecer Talvez um outro dia, procuro você Uma outra noite, uma outra vez, nos seus olhos Dos seus olhos Dos seus olhos Dos seus olhos Eu me lembro de tudo que fizemos Eu me perdi a um simples olhar Noite que tudo estava certo Eu e você Ninguém vai interferir Apenas diga Se você Até deitava em nós Me deu uma chance Talvez um outro dia Se você Pois não Se você Se você Você Se você Nos céus olhos Nos céus olhos Talvez um outro dia Eu procuro você Uma outra bandinha Uma outra bandinha Uma outra vez Nos céus olhos 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 Eu só queria pegar depois a definição desse final, eu bater, a gente bateu um ponto. Vamos terminar essa música? Tipo, achar um riff bem marcante mesmo, pra fazer uns links até o final, aí acabar só com a guitarra.